Você provavelmente já viu essas manchas no limão e na laranja. São causadas por um fungo, e essa doença se chama verrugose. Essa doença causa as manchas marrons que muitas vezes podem se tornar uma crosta e deformarem o fruto. A verrugose é presente em praticamente todo o território brasileiro. Afeta folhas, ramos, botões e, é claro, o fruto. Olá, eu sou o Gilberto Menino, e muito bem-vindo ao canal Menino Desculpa e Cláudio. Essa doença pode até não alterar o sabor do limão, mas ela deprecia o fruto in natura e muita gente simplesmente não compra a fruta por ela estar desse jeito. Não pode ser exportada e para piorar a situação, essa crosta pode servir de abrigo para o acro da leprose. Por isso é muito comum encontrar outras doenças quando há verrugose no local. Leprose do citrus, grinning e até mesmo a fumagina aparece, que é quando a folha fica com essa cobertura preta sobre ela. Todo dia tem uma merda! Isso acontece porque as condições para surgir a verrugose são presença de água nas folhas, frutos e alta umidade. Felizmente, o controle dessa doença é simples. O fungo precisa de 12 a 14 horas de água na superfície para poder germinar, então verifique se suas plantas estão ficando molhadas por muito tempo. Cuide da irrigação e das folhas. Permita que o ar circule por dentro da árvore. E a principal fonte de inóculos são os próprios restos infectados pela doença, ou seja, mantenha o chão livre de restos de folhas, galhos e frutos caídos. Mas caso a doença já esteja instalada e você pretende usar agroquímicos, lembre-se que os produtos que você usa contra a antraquinose também controla a verrugose. Mas caso você não tenha problemas com a antraquinose, mas ainda tenha problemas com a verrugose, a cauda bordalesa pode ser suficiente. Mas essa doença é muitas vezes controlada com o manejo cultural correto. Vale destacar que o fungo ataca tecidos tenros e novos. Tecidos mais desenvolvidos são fortes o suficiente para resistir à doença. Por isso é recomendada a aplicação de fungicidas na época de formação de folhas novas e frutos. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a promovê-lo ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí